Gente, pelo amor de Deus, não coloquem palavras na minha boca. Existe uma jornalista que procurou a nossa resposta da minha assessoria e a nossa resposta foi que a gente ainda não sabe o ano que vem. Eu me programei para ter um ano onde eu vou aproveitar mais a minha família, porque eu vou completar 10 anos de carreira e eu estou trabalhando muito incessantemente. Acho que todo mundo que acompanha não tem como negar que é muito exaustivo. Então, é óbvio que eu vou continuar trabalhando e nunca vou deixar o Brasil, mas eu tenho sim o plano de ficar um pouco mais com a minha mãe, usufruir com a minha família de tudo que eu conquistei, que eu ainda não tive esse tempo. Mas ainda não tem nada certo, então assim, não se baseiem com as questões que as pessoas estão colocando na minha boca. Uma jornalista buscou a gente, a gente falou que ainda não sabe e essa é a resposta, a gente ainda está pensando.